O Recruta Relutante Precisa me dar de ar, precisa de repouso? Então viaja ao redor do mundo, preço apenas 900 dólares? Poxa, sabia que tinha algum macete? Eu gostaria de dar a volta ao mundo e de volta. Vejamos o que diz aí. Você quer viajar, ver terras tropicais? Pois é possível e é tudo de graça. Olha, o preço está certo. Procuraram a gente do outro lado da rua, é isso que eu vou fazer. Legião Estrangeira, posto de recrutamento. Absolutamente correto, é tudo grátis. Basta assinar aqui. Puxa vida, quando começa? Oh, estou ouvindo o seu ordeão, vamos indo então, vamos. Viverta-se! Perdido, tire-se para quedas, burro Em frente, morros Agora vamos tratar de seu treinamento básico Ah, não, eu fui tapeado, eu não vou ficar Ora, ora, bons soldados não fogem à luta Esqueci de falar, pica-pau Mas aqui o Brutus ajuda a manter o regulamento Brutus, este é o soldado pica-pau Quando eu pisgar alguma coisa só, então eu vou tratar de subir Ah, pronto, consegui Agora volte para o senhor Lujaneta Eu vou fazer um rombo no portão e depois escapulir Pronto, vem no alvo Você sabe o que vai acontecer agora? Eu cerquei tudo com minas terrestres Uma simples pena acionaria uma delas Uma pena com esta? Puxa, por um tris Brutus, leve esta pena daqui E agora vou dar uma de jovem barra E agora vou dar uma de jovem barra Por que ele fez isso?